Esse é um tempo de festa, esse é um tempo de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Transformou nosso choro e riso Nos deu novas vestes e louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Nos tirou no império das pernas e nos deu perdão e paz Arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais Essa alegria é uma dança de celebração Ao único digno Jesus, no reino de Deus Cantamos de alegria